Música Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, trazendo mais vídeos pra vocês, tô aqui com o grupo de sempre, com o grupo padrão, fala aí Richard Fala galerinha Richard é sócio do canal, fala aí Bruninho E aí pessoal, tudo bem? E pagode, rei pagode Fala aí turma Fala aí turma, olha aí o cara Bom galera, no vídeo Bom turma então, bom turma No vídeo de ontem que eu botei a nova intro, muita gente comentou, muita mesmo pra eu voltar com a intro antiga Mas é o seguinte, eu vou deixar essa intro nova durante uma semana aí E se continuar com um demasiado número de comentários pra eu voltar com a intro antiga, eu vou voltar, né? Fazer o que? Mas eu vou deixar essa intro aí uma semana, né? Pra deixar ela pra uma intro maneira, merece um pouco de reconhecimento também Então é isso, mas se tiver grande número aí de comentários, pedir pra eu voltar, 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 vou ter que voltar, né? Então é isso aí, mano, vamos fazer a revanche daquele modinho, vai ser eu e o Bruninho contra o pagode, o Richard Vamos lá então, eu vou entrar no time feminino, eu e o Bruninho feminino Eu tô com o meu, é óbvio, né? Eu tô com o meu, com o meu White, Mantis, Mantis White Deixa que eu vou, deixa que eu vou Eu já me esqueci como é esse modo Ah, é aqui, ó Opa, aqui, vamos kick off É, tem Rumble, é duas vezes rápida a bola e é leve, a bola é leve Não, eu nem ver o cara bater, né? Relaxa Mas tá muito rápido Sim, a bola é leve Tá acostumado Ah, nossa, trollaram Ó o gol Nossa, que mentira, meu O que mentira era o gol de gancho De arpão, quer dizer Arpão, gancho, fala Tarzan Nossa, fui de brado, cara Fui de brado pelo, pelo Vai, essa é a tua, Bruninho Nossa Eu não GG pagode Ah, nossa, a bola tá muito rápida, eu achei Nossa, eu nem se senti, velho Explodiu o ritmo Deixa comigo, deixa comigo Nossa Nossa Nogada Foi assim, um puta golaço, cara Caralho, mano Que que foi aquilo, velho É que a bola tá leve e tá rápida Ah, ele tava com o gancho Meu Deus, velho, ia ser uma baita de um golaço Porra, maluco Nossa Ah, foi tentar pra errar, né Aê, agora foi, beleza Nossa, esse mantis aqui gostoso Que é, congelou a bola, né Fui eu, né, tática do, do, do vagabos, né, cara Pô, mas aquele gol, aí ia ser bonito, hein Com, parecia aquele gol que eu fiz lá Te falar que foi cagado Ah, é verdade Não, mas esse meu foi, tipo, diretão a bola no gol E deu na trave, cara Vai Opa Lagou, lagou Lagou, lagou Opa Ah, esquei o gg Fiquei o gg Fiquei o gg Aê, mano Dois, dois Ui, será que a revanche vai ser mais fácil ainda? Será que a revanche... Acho que sim, hein Oh, quando eu tô com o desentupidor aí, é massa Deixa que eu volto Opa Meu boost Iberning Opa Vai pagode, vai pagode GG pagode Fala alguma coisa aí Ah, não GG Ó Caralho Ó, que gol Aô de espinha, né Pô, isso foi bonito, cara Tu foi diretão ali Olha ali Caralho Ó, foi bonito Esse gol foi bonito, hein Vou até mandar um night Podia ter te desmulido no ar Tô sem chat Tô sem chat Tô sem chat, eu vou Podia ter te desmulido no ar Nossa, mano Nossa, tá muito rápido Opa, deixa que eu vou Nossa, é bom Ah, tu Tua pagode É tua pagode Ó, o gol De costinha Vai brin Ah Eu só sei que eu estourei Ah, errei, sério Eu só sei que eu estourei Ah, não Ah, puta é hard Ah, puta é hard Aí, ó Pagode e rei Olha a tática Aula de desentupidor Fiquei parado Foi resta no gol e puxa a bola É, tô com o Mantis Então a gente tem que ganhar, hein Nada a ver É, tantas quizas Mas não é? Não, nossa Nossa Caralho, Bruno Não, eu achei que eu estava com Nossa, trolei Não, não Trolei demais Ah, beleza Ah, ele tinha Deu de mim Nossa Nossa, quase Quase Ah, tô com pouco boost, velho Só deixei Eu tava com pouco boost Não tinha o que fazer Não, olha o que eu fiz, cara Eu peguei a bola Ah, tu encostou na bola, hein O que que tu fez? Eu congelei Ah, tu congelou Mas não adianta congelar Com o espinho É, eu tinha que tentar, né Tinha que tentar Fala na bola, então Eu amo Fazer o que, né Tinha que tentar alguma coisa Espinho é pela ação, né Espinho é pela ação, né Espinho é pela ação, né Nossa, que bola Nossa, teamwork Claro, merda, velho Sim, foi O pagode não tem Nem reação Lá no quando se liga A Lilian ficou tipo Paralitado, velho Melhor teamwork já fez Que bola Simandes aqui é bom, cara É bonzinho Nossa, que bola Foi boa Ah Ih, velho Opa Boa O gel, esse é o merda Caramba Nossa Eu ia tentar meter lá no gol Eu acho que o pagode Tá com câncer Nossa Nossa Que bola Nossa, que bola Bruninho Nossa Olha esse Bruninho É rei ou não é rei Do Rumble Como é que tu disse Antes, pagode Que modo que é esse? A gente tava jogando Rumble de zoeira Ontem O pagode Falou modo Rambo Modo Rambo O Rambo Quase Quase Nossa Olha essa bola É rápida É hard Boa Bruninho é rei do Rambo Nossa Eu sou muito lento Não acompanho Nossa Bateu Ah não Que trollagem Que trollagem Que gol Eu fiz 5 gols Como assim Achei que tinha feito Ah não Nossa Nossa Que trollagem Como é que tu passou por mim ali Cara Eu não entendi É espinha roubada Foi tipo muito Olha Nossa Muito do ladinho Nice É o lento Espinha roubada 90% dos gols do Rambo É espinha Nossa Nossa Que bola Exatamente Oh Como é que a bola Tá aqui Nossa Não 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 creio Cara Ah Ficou cagado Alguém me estourou o boost Eu toquei uma moto Alguém me estourou o boost Eu ia tirar a bola Ali O cara me estourou o boost O barco de desentupidor Mas depois daquele save Que eu dei Eu não fiz mais nada Morrei Pois é Olha Olha Estão encostando 5x4 Boa Ah não Caralho Foi muito rápido É tudo isso É tudo isso E Ah Achei que ia né Deixa Deixa Ah Tá Ah Ia tentar dar uma bicicleta Deixa 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 Ah Foi mal Foi mal Eu achei que tava falando da bola Gol Não Não Só que não né Ah Essa bola é muito rápida Ah GG Vai Bruninho Nunca critiquei Nunca critiquei Não Vem Nossa Senhor Ae 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 Matamos o primeiro jogo hein Vai ser MD3 de novo Vamos lá Eu ia falar Eu ia falar quando que começa Os difíceis Ah X1 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 Eu ia falar mas não falei Caralho Ó Não Não deixa que ir Ah Beleza Nossa Deixar 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 Nossa Deixar 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 Segunda partida Essa primeira aqui Foi 6x4 Teve vários gols Mas vamos que vamos hein Deixar 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 Vamos no masculino agora Bruny Feminino Deixa o pagode entrar Cadê o pagode Entrei aqui Finalmente carregou Beleza Vamos lá hein Se vocês ganhar Tem a neguinha Ah não Vamos lá Ah não sei Não sei mais Que que houve Que eu não entendi Que que houve ali no kickoff Ih Tem que chacou o kickoff Eu sei lá o que eu fiz ali Ó O munho é zero já hein Vai vem seu Bruny Vai Bruny Vai Bruny Não Bruny Não Bruny Gol contra Nossa Tu voou ali Ah não Nossa Nossa Que que congelou Tira o pagode Buba Se dimule Ah tá Tá doando É velho Por que que fudia Ô que que congelou Foi a melhor ideia Já vista Ô que que Ô pagode Foi tu que congelou Não Eu tava com Eu tava com um espinho Eu ia pegar uma bola com o espinho Vai Bruny Ah velho Meu O pagode tá pistola Não tem o espinho Eu não posso usar O pagode tá pistola Chegou o espinho Pela Ah não velho Meu pô Não Vai muito forte isso Tá louco O fracão desenfreado Ali Ah não velho Olha aí Não Nossa Dei um totazinho ainda Ah velho Não tem Nossa Ah velho Que metia era Que traga O que que vai acontecer Ah não Eu me trocei Eu congelei Pra eu errar a bola Depois Trolar Ih Alguém trolou Não sei quem é Boa Bruny O cara é o deus do rambo Nossa Ali Deixa Ah quase Sai Mas que eu ia tirar Tá bom de novo Calma calma Ih Vai caindo a pressão Não né É que a bola é leve Qualquer toquezinho O bagulho já voa Boa 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 Não Eu vou tentar fazer Ai Ih tu tirou o gol Descobou Descobou Ah boa Não foi boa Eu vou desentupedora Eu também Acabei de despedir Opa Acho que lagou O bagulho lagou ali Pessoal Ah Ah não deu Pagode lagou ali Pagode lagou ali Ah cara Eu ia trazer pros meus pés Essa bola Boa Bruny Não vai entrar Eu tô tryhard Ué Ah não Eu acho que o bagulho lagou Boa Nossa E agora hein Ah eu tentei meter lá embaixo Alguém tava com o desentupidor ali Não conseguiu Ah beleza Gol É pro gol Não Ih Não vai entrar Ah não Caralho Não vai entrar Ué Boa Ah não Oh Olha 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 Tá dibrando todo mundo Ah cara Eu tô com o spin Opa O bagulho Tivou o spin aí É o caralho Sim Passou embaixo Ah o flip bagulho Ah velho Eu tenho um slick aqui Puxa Nossa Boa Bruny Tentar o dunk Não Nossa 3 a 0 3 a 0 Eu vi que alguém te vou expir Oh pagode GG pagode GG pagode Tô com 0 ponto GG pagode Não 45 GG pagode Ó Ó você tem que empatar Ó você tem que empatar hein Com esse vocês conseguem empatar Acho que não em 3 a 0 Ai 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 Ah cara Ah cara Troslado Nossa Caruma Ful pistola Tira Wtf Ful pistola Tá errado Wtf Se ele for explodir Foi explodir Deixou a bola O cara O cara tem um PC que não aguenta uma explosão vai lá e explode vai entender né Eu Tô vendo Todo mundo Tô querendo Ah Ih Ih Caiu na pressão hein Ah Ah não Essa bola não entra Ah tenta tirar Vocês chutaram Ah uma vez só Quer dizer Tecnicamente né Boa Tô com moda aqui Nossa Ó Ó o Bruno Eu não sei então Ah agora é gol Faz um gol lá Ih ele vai errar Ele Ah não velho Largou Ah não velho Não cara não não calma que eu tô rindo Calma que eu tô rindo Ô Richard eu não esperava esse de ti O outro aí né velho Foi meter um Ah não o cara pegou essa merda aí Vai errar aí Trôlei Não Eu tentei roubar seu gol Mas eu me esqueci Ah nossa eu trollei full Na real O que tu foi fazer? Ah eu dei gol Não não É que eu Tipo assim Eu achei que eu tava com outro poder Pra eu encostar na bola e roubar teu gol Tá ligado Só que eu me esqueci Que toca o desentupidor Aí eu puxei a bola Eu sou muito burro Foi mal Foi mal Sorry O atia save né Opa Era pra eu meter sorry O atia save O atia save Ninguém Opa Nossa mano Era um pezinho aqui Dunk Não Vai Vai Não O cara nos ouve Só tinha um então Cara né Só tinha um duvida Só tinha um duvida aí Vai Ahn Ai ruim Ai não Ai não Ai não Tira Ai não deu 4x2 Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Não dá mais É esse ativo não dá mais Não que a gente dava né Quase que eu peguei ainda Nossa Boa boa Acho que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Opa 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 Miss Glickson Miss Glickson Agora é gol Eu ganho que tô parado Bem Tocou espinho hein Ahn Qual que ganha agora Não Que? Ahn Espinho mais Bem calculado Nossa agora é gol 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 no zero Ahn Trollou na defesa Pega a bola Pega Não dá Ah mano GGG Ah essa não teve neguinha hein Ganhamos as duas GGG Pagotes O áudio deu uma trosladinha no final E bom Tô gravando aqui por cima o finalzinho Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Valeu pela participação de todos os meus amigos aí Richard, Pagode e Bruninho beleza? Espero que vocês tenham gostado das partidinhas E brigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau